E aí meus amigos, Alexandre Labs aqui, trazendo para vocês mais um vídeo de build de Monster Hunter World Iceborne Hoje com uma build de Gun Lens, que dá para você fazer com equipamentos pré-fatales Eu sei que muitos de vocês veem vídeos por aí, é tudo usando equipamentos fatales, tá? Por isso que eu trago aqui vídeos com equipamentos pré-fatales Então você vai ter que ter enfrentado pelo menos o braquídeo escolérico Para fazer essa build aqui, e também a Saf Giva, ok? E também o Presagélida, no caso o Bariote Presagélida Então a gente está utilizando aqui o Bomb Strong do Saf Que é uma Gun Lens do tipo normal, ok? Ela vai ter ali 240 de explosão, engaste nível 4, nível de morteiro 7 E eu já fiz os aumentos também ali com o material de Saf Giva A gente colocou 3 aumentos de ataque no nível 5 Um morteiro normal 2 E aumento de afiação 6, ok? Estamos utilizando aqui o amuleto de fio navalho E basicamente é isso 4 partes do braquídeos O capacete do Presagélida Basicamente a parte de equipamentos é essa Agora eu vou passar aqui para outros detalhes A nossa build, pessoal, ela tem 766 de ataque Nossa afinidade base está em 50% Tá? Podendo chegar a 100% Conforme as skills que estão ativas Que eu vou mostrar daqui a pouco e vou explicar melhor Tá? Elemento 300, como eu falei, é um tipo de morteiro Do tipo normal Que é mais focado Você descarregar ali todos os frascos de uma vez só E dar uma mega explosão Esse é o estilo Vocês vão ver o gameplay aí de fundo também Tá bom? E agora eu vou mostrar as skills ativas Então a gente está com o olho crítico no nível 7 Agitador nível 7 Reforço de ataque nível 6 Artilharia nível 5 Ataque de explosão nível 3 Reforço crítico nível 3 Exploração de fraqueza nível 3 Reforço de capacidade nível 1 E o amuleto fio navalha, né? Que a gente equipou Nos dá também aqui o fio navalha tiro extra nível 1 Nessa build, pessoal, a gente usa 4 partes do braquíde escolérico E com isso a gente libera duas habilidades do set dele No caso, o segredo agitador Que aumenta o nível máximo do agitador Podendo chegar ali até o nível 7 E temos aqui a vontade de braquídeos Que aumenta o nível máximo da habilidade artilharia, né? A ganhense é uma arma de artilharia Bombardeiro Então a gente ter o nível de artilharia maximizado, né? No caso, no nível 5 É essencial pra build, tá? E a gente tem também ali o capacete do presagélita Que acaba habilitando aqui também A punição imediata Geralmente não é utilizada aqui pra galência Mas já ajuda também Já que é uma arma que a gente acaba Muitas vezes guardando ela, né? Você guarda ela Se locomove pra próximo do monstro E dá um golpe novamente Então você acaba dando um primeiro golpe ali E ele acaba sendo beneficiado também Pela punição imediata A gente tem o olho crítico no nível 7 Que já nos dá 40% de afinidade A nossa afinidade base lá Como eu mostrei Ela é 50% Só que como o agitador, né? O agitador ele vai ativar quando o monstro Entra em estado de rage E como no rank mestre Os monstros ficam assim praticamente a luta toda Então o agitador é uma skill essencial E com isso Ela ativa e dá mais 20% Então já sobe pra 70% a nossa afinidade, né? 50% que a gente já tem de base ali Mas os 20% daqui Já vai pra 70% E aí a gente tem a exploração de fraqueza no nível 3 Que quando você ataca pontos fracos do monstro Você ganha mais 30% de afinidade O que nos leva a 100% de afinidade E pra quem não sabe Afinidade é o que garante o dano crítico Então se você tem 100% de afinidade Você tem 100% de chance De dano crítico Desde que você esteja atingindo um ponto fraco, né? E mais 20% de afinidade extra em partes feridas Ou seja, você vai tentar ferir o monstro Em um ponto que você vai focar e bater mais vezes Pra você ganhar esse extra aí De afinidade e garantir o dano crítico Garantindo o dano crítico Você ativa aqui também o reforço crítico, né? Que tá maximizado E ele aumenta o dano causado em acertos críticos Pra 40%, tá? Que aumenta muito o nosso dano E o foco dessa build é isso Você vai bater muito ali na parte física Mas ao mesmo tempo Você vai fazer a explosão O full burst ali também De todos os frascos Atingindo com artilharia Então foca nos dois lados da galense, né? O ataque bruto E também o ataque de bombardeio No caso, utilizando a parte de artilharia da galense, tá? Pra escalar ainda mais o nosso dano A gente aumenta o ataque Que no caso aqui com agitador Ele concede além dos 20% de afinidade Mais 28% E o reforço de ataque no nível 6 Ele já sobe aí Mais 18% também E mais 5% De afinidade Que já tá incluso ali Naquela afinidade base Que a gente contou, né? Os 50% de afinidade base A artilharia no nível 5 Ela aumenta o poder de cada ataque em 50% Reduz o tempo de recarga do fogo de serp Também em 70% A gente consegue usar o fogo de serp Da galense, né? Em menos tempo Com a artilharia maximizada, ok? Basicamente É isso A gente tem aqui um bônus também De ataque de explosão Que vai acumulando explosão ali no monstro E dá um dano extra também Que é muito bom Pra builds de dano puro, tá? Acaba dando puro Mas que agrega também Esse ataque de explosão Ok? E temos o reforço de capacidade Que vai aumentar o número de frascos Aqui da galense do tipo normal também E temos aqui também a habilidade Fio naval e tiro extra Já que a galense é uma das armas Que mais consome aí A fiação, tá? Durante a batalha Então a gente colocou esse amuleto Pra manter melhor aí a nossa fiação E pra gente ter que afiar menos vezes A arma durante o combate, ok? Agora passando pelos adornos A gente tem uma joia de ataque 4 Aqui na arma Na parte do capacete Uma joia de ataque 4 Uma joia de aljava Que é o reforço de capacidade Uma joia de olho crítico nível 1 Uma joia de exploração de fraqueza no peitoral Duas joias de reforço de ataque nível 1 Duas joias de reforço crítico Aqui na parte dos braços Na cintura Uma joia de reforço crítico Nas pernas Olho crítico nível 4 E duas joias de olho crítico nível 1 Tá? Basicamente É isso Tem algumas joias aqui Um pouquinho mais complicadas, né? Essa joia de reforço de ataque Nível 4 Reforço crítico É bem provável Que nesse ponto do jogo Você já tenha conseguido Algumas joias de reforço crítico Pra colocar aí na sua build também E duas joias de reforço de ataque Você consegue também Aí no jogo base, tá? Basicamente é isso Com o aumento de arma Vocês podem colocar Regeneração de vida E aumento de ataque, tá? Que é o critério aí de vocês E basicamente Com isso a gente cobre O principal da build Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Não esquece de deixar a sua avaliação Que é importante mais Deixa aí nos comentários também Valeu, Leps! Essa build ajudou Se você quiser Alguma outra build Pode deixar uma sugestão aí No campo dos comentários também Então é isso Se você quiser olhar outras builds Não esquece de ir na nossa playlist de builds Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu e fui!